Arriba, abarro, acentro, adentro, vamos aprender a fazer esse lindo caneco de chope? Quer aprender o passo a passo? Vem comigo! Olá pessoal, meu nome é Karina Dugonski e eu venho trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje nós vamos aprender uma coisa muito rápida que vai agregar no seu tema boteco. Vamos fazer um caneco de chope, super prático. Vamos precisar do balão 260 amarelo, 5 polegadas, cristal, branco e amarelo. Apenas isso, tá ok? Então aqui eu já deixei meus clusters inflados e nós vamos trabalhar na polegada 3. Então, cluster de 5 balões na medida 3 polegadas. Vou precisar de 3 clusters. Então aqui eu posso amarrar até com o 260. Vocês já viram como faz clusters de 5 balões, vocês já viram a amarração? Aqui eu vou amarrar porque é bem rapidinho, tá ok? Então, olha lá. 3 polegadas, o primeiro cluster. O segundo. E o terceiro. Não é um caneco muito grande, é um caneco pra centro de mesa, só pra você dar uma brincada assim e deixar o seu tema mais legal. Tá ok? E aqui eu já deixei pronto a espuminha no balão branco e o balão cristal. Aqui eu fiz duplas no 2 polegadas e 2,5, tá bom? E amarrei também com o 260. Isso aqui vocês já aprenderam também, fazer muitas e muitas vezes aqui no grupo. Por isso eu não vou ensinar o passo a passo. Então eu vou esticar o meu 260 aqui, ó. E vou passar em volta dos meus balões. E vou prender a minha espuminha. Você pode prender a espuminha do jeitinho que você quiser. Se quiser ela mais pra baixo, quiser ela maior, quiser ela menor, é do seu gosto, tá ok? Prendi com o 260 e pronto. O nosso canequinho de chopp simples já tem a espuminha pronta. Aqui eu inflei o balão 260, deixei o gargalinho e vou anexar ele embaixo do primeiro cluster. Estico lá o gargalinho do balão. Lacei. Dou uma apertadinha pra ele ficar mais maleável. E encaixo lá. Enquanto você tá mexendo, é normal o cluster se mexer, sair do lugar. Mas não se desespere que depois você arruma, tá ok? E aqui a gente vai medir o tamanho que a gente quer a alça do nosso canequinho de chopp. Fiz a torção. Perdi minha tesourinha. Vamos cortar o excesso. Dei o nozinho. E da mesma forma que a gente fez aqui em cima, vamos fazer aqui embaixo. Encaixada a nossa alça do canequinho de chopp, ele está pronto. Ele é simples, fácil, rápido e prático. Só pra deixar um mimozinho na sua mesa. Que você pode estar agregando com o nosso kit festa boteco. Que ele é muito legal pra aquela festa em casa, mais pros amigos, agora com essa pandemia. Então você pode agregar junto ao tema. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, deixar aquele like. E comenta aqui embaixo se você gostou. Muito obrigada por ficar até aqui. Um beijo e até a próxima. Fui!